Nesta ronda policial, furtou clínica de fisioterapia, foi detido por populares e foi parar na cadeia. Um rapaz de 27 anos foi preso na manhã desta quinta-feira após furtar vários objetos de uma clínica de fisioterapia na Vila Xavier, em Araraquara. A polícia militar foi acionada via Copom e no local dos fatos, ou seja, na Rua Princesa Isabel, lá na Vila Xavier, chegou e deparou com o indivíduo já detido por populares. O elemento foi algemado e conduzido ao plantão policial, onde o delegado Edivaldo Ravena foi cientificado, ocasião em que foi elaborado um auto de prisão em flagrante por furte e o mesmo encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina. Ei, psiu, não dá certo, né? Dois homens foram detidos para a polícia militar em Matão. Hum, acho que atrapalharam o rolê do cheiro aí, hein? Eles estavam tranquilos, porém, ante a chegada dos policiais, tentaram fuga. A atitude dos dois homens, que estavam parados, próximos de uma moto, no bairro Altos dos Pinheiros, na cidade de Matão, chamou a atenção dos policiais militares, que faziam ronda nas emediações no início da madrugada desta quinta-feira. Ficou evidente, pela atitude dos dois homens, um de 41 e o outro de 36 anos de idade, que algo não estava correto, isso mediante a chegada dos militares. Após a abordagem, tudo se clareou. Tratava-se de duas pessoas que estavam ali para consumir droga. Esta, por sinal, foi a defesa utilizada por ambos frente ao delegado de polícia, Leonardo Montenegro, que estava de plantão na delegacia para onde os dois foram levados. Isto após a revista feita pelos policiais, que encontraram com o homem mais velho um celular mais R$ 50,00, já com o outro, também um celular mais R$ 200,00 e ainda R$ 15,00 em vólucos contendo cocaína. Na delegacia, após a apreensão do material e elaboração do boletim de ocorrência, ambos foram liberados. Homem é detido conduzido caminhonete furtada. Um sujeito de 29 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, após ser detido pela polícia militar conduzindo uma caminhonete com queixa de furto. A abordagem ocorreu por volta das R$ 5,50, no quilômetro 255 da rodovia Tales Lorena Peixoto Jr., ASP 318, em São Carlos. Uma viatura estava em patrulhamento preventivo, no momento em que se deparou com o indivíduo dirigindo uma Toyota Hilux com placas de Conchal, São Paulo. Foi dada a ordem de parada, mas o condutor fez uma manobra brusca e tentou fugir. Em seguida, o mesmo foi abordado e disse que iria ganhar R$ 1 mil pelo trabalho, que seria levar o veículo até São Carlos, mas não indicou o local da entrega. No plantão policial, o detido foi autuado em flagrante por furto, sendo recolhido no centro de triagem de São Carlos. Esses foram os informes da Ronda Policial. No plantão policial, opesar dos conceitores.